O mais importante hoje é que era concentrado em uma área só de infraestrutura todo o orçamento do transporte, da Minas Energia e nós distribuímos por áreas temáticas quer dizer, colocamos a relatoria para o transporte, a relatoria para a Minas Energia a relatoria para a educação que ficava envolvida com esporte, com ciência e tecnologia, com cultura e por aí afora nós queremos dar uma nova organização, foi provada que hoje isso é um fato importante a comissão passa agora por primar pela importância dos seus temas e com o gasto dos recursos com a maior transparência possível com suas propostas, todas elas debatidas na comissão